Truques escondidos no tráfego pago pra você vender mais Você tá aí anunciando, rodando suas campanhas e talvez você já esteja tendo retorno Só que convenhamos aqui, entre eu e você Todo mundo quer vender mais, na verdade Você coloca o dinheiro lá nos anúncios E eu garanto que se você conseguisse mexer em algumas coisinhas Alguns truquezinhos que você mexesse lá E você melhorasse os seus resultados Você ficaria bem mais feliz Mais dinheiro no bolso e, lógico, mais felicidade pra gente, não é não? Deixa eu te falar, existem alguns truques escondidos dentro do tráfego pago Que você pode estar melhorando, otimizando pra aumentar os seus resultados Ou seja, pra vender mais, trazer mais dinheiro pro seu bolso e pra dentro da sua empresa Esses truques, a maioria das pessoas passa despercebida As pessoas, olha, muitas vezes nem dão bola, nem prestam atenção nisso aqui Só que isso faz uma baita diferença Principalmente se você somar todos esses truques que eu trouxe pra você aqui hoje Listei pra você, ó Um, dois, três, quatro, cinco truques que eu faço aqui todos os dias Que melhoraram muito os nossos resultados E olha que eu já investi alguns milhões em anúncios Pra mim e pros outros projetos que a gente tem dentro da empresa aqui Então se você quer saber quais são esses truques E como vender mais através do tráfego pago Ajustando essas coisinhas aqui É só seguir nesse vídeo Fala Lobo, Matheus aqui, seja bem-vindo a este canal E antes da gente iniciar, deixa o seu gostinho nesse vídeo Pois desse jeito você me ajuda Faz eu entender aqui que esse tipo de conteúdo é que é relevante pra você Você deixando o gostinho ali, quanto mais gostinho tiver Pô, a galera tá gostando desse tipo de conteúdo aqui Então eu produzo mais conteúdos como esse E você também de quebra ajuda outras pessoas que também estão precisando desse conteúdo aqui Eu listei aqui pra você cinco truques, cinco coisas que você pode fazer Saindo desse vídeo aqui você já pode melhorar essas coisas aqui E que vão sim melhorar os seus resultados com anúncios online e com tráfego pago A primeira coisa que eu listei aqui pra você Já é uma desconfiança, presta atenção nesse negócio aqui Truque número um Nunca confie no Pixel Há uns três ou quatro anos atrás, mais ou menos O Pixel era a melhor coisa que nós tínhamos A gente conseguia rastrear todas as vendas utilizando o Pixel Então o Pixel é aquele código do Facebook que mensura as vendas Quando você faz uma venda, quando você capta um lead É o Pixel que faz essa mensuração Há uns três anos atrás, antes do surgimento do bendito iOS 14 Quem passou por essa época sabe que Muita gente imaginou que o tráfego pago ia acabar depois do iOS 14 E o Facebook atualizou, teve que se adequar às novas atualizações do iPhone pro iOS 14 E posteriormente também do Android, dos navegadores E o que essa atualização fez? Ela limitou o rastreamento de dados Então depois do iOS 14 Não era mais rastreável os dados das pessoas Dentro de um site e outro, dentro de um aplicativo e outro Então todas as vezes que você instalava um novo aplicativo O aplicativo ou o site perguntava pra você o seguinte Viu? Você quer ser rastreado nesse site? Obviamente que a maioria das pessoas apertava em não Porque ninguém quer ser rastreado, você concorda comigo, né? Só que isso quebra muito desse lado aqui que a gente anuncia Porque a gente não sabe mais quem são as pessoas que estão comprando Que estão se cadastrando, que estão passando pelos nossos sites ou aplicativos E o pior de tudo nem é isso O pior é que se a pessoa não é rastreada pelos sites Ela não vai ver menos anúncios por isso Ela vai continuar vendo a mesma quantidade de anúncios Ou talvez até mais Só que o problema é que ela vai ver anúncios que não estão condizentes com aquilo que ela quer Então você percebe que isso aqui não tem pé nem cabeça O iOS, os navegadores e os sistemas operacionais dos celulares e computadores Limitaram o rastreamento dos eventos Só que se você limitando o rastreamento dos eventos As inteligências aqui dos anunciantes não funcionam mais E se as inteligências não funcionam mais Os anúncios pras pessoas não vão mais fazer sentido E o que começou a acontecer depois disso Foram dois fenômenos Primeiro, as pessoas começaram a ver anúncios Que não tinha nada a ver com os gostos pessoais delas Por quê? Porque elas não eram mais rastreáveis na internet Não sabia mais em quais sites elas passavam, quais aplicativos elas passavam Logo, qualquer anúncio serve pra essa pessoa Afinal, eu não sei o que ela gosta, o que ela quer comprar, o que ela tem interesse E o segundo é que os anunciantes viram os resultados cair muito Então os custos dos anúncios subiram muito E os resultados caíram muito também Porque a gente não conseguia mais rastrear essas pessoas Pra corrigir esse problema O Facebook implementou uma coisinha chamada de API de conversões Em paralelo com uma outra coisinha chamada de Mensuração de eventos agregados O que isso significa na prática? Que a gente tem outras maneiras de medir isso Não tão precisas e tão boas igual o Pixel Mas que funcionam Dá pro gasto pelo menos por enquanto Só que essas outras maneiras Elas funcionam de maneira estatística E o que eu quero dizer isso aqui? Hoje em dia você não pode mais confiar no Pixel Porque se a pessoa tem um bloqueador de anúncios Se a pessoa usa o navegador Safari Ou usa um iPhone Ou ela usa uma versão do Android Que já tá atualizada Você não consegue mais carregar os eventos Você não consegue mais rastrear essas pessoas Então você precisa hoje em dia É obrigatório implementar A API de conversões Junto com a mensuração de eventos agregados Que você consegue fazer isso lá dentro do gerenciador E também um outro tipo de rastreamento Que é chamado de UTMs Que é um outro tipo de rastreamento do Google Que funciona muito bem via URL Bem legal Já fiz aula disso dentro do método LTV E dentro do funileiro VIP também Vou deixar os links aqui na descrição Caso você queira aprender um pouco mais sobre isso E eu trouxe também pra você Um artigo do próprio Facebook Então o Facebook tem uma plataforma Chamada Facebook Blueprint Que tem alguns tutoriais Alguns vídeos Algumas dinâmicas Te ensinando a mexer nessas novas ferramentas Eu vou deixar esse link aqui embaixo Poucas pessoas conhecem essa ferramenta do Facebook Mas ela é muito poderosa Ó, eu tô te mostrando aqui ó E aqui tem as lições Você pode aprender Então entender sobre dados Sobre relatórios Sobre mensuração Sobre informações E aqui ele vai te explicar Sobre a mensuração estatística Que é o que o Facebook faz hoje Então ele meio que pega Um apanhado de informações ali E pela estatística Ele calcula mais ou menos O que aconteceu E se você não usa API de conversões e as UTMs Você vai tá dando um tiro no escuro Nas suas campanhas Vai tá errando muito Porque ele provavelmente Vai tá marcando conversões Vendas e leads Pra campanhas que não trouxeram Essas conversões Justamente Porque se você não implementar isso Ele vai usar a estatística Pra tentar descobrir De onde vieram os resultados E a estatística Você sabe que não é exata Ela pode errar muito E nas experiências Que nós tivemos aqui Ele sempre erra pra caramba Então campanhas que estão vendendo Não marca nada Campanhas que não vendem Marca um monte E você vai desativar Aquela que tá marcando zero E no fim era ela Que tava trazendo vendas E você estraga Suas campanhas de anúncio O doido é que na época Que não existia Esse bloqueio de rastreamento A gente tinha uma função Muito legal do Facebook Que era você saber De qual idade E de qual estado Que a pessoa tinha comprado Então a pessoa comprava Instantaneamente Atualizava o Facebook ali E já marcava lá Uma conversão Nessa campanha Da pessoa que tá No estado de São Paulo E tem entre 18 e 19 anos Cara, era bizarro Aí você otimizava Exatamente para o público Comprador Hoje em dia Infelizmente A gente tem que usar Outros métodos Pra conseguir fazer isso Como por exemplo A UTM E API de conversão Então Nunca confie no Pixel Dá uma olhada Nos tutoriais Do próprio Facebook Blueprint Que estão aqui embaixo Você vai aprender Muita coisa lá dentro Você vai conseguir Se diferenciar bastante Não precisa nem de curso De tráfego pago Você lê o Blueprint Aqui você vai estar À frente de 95% Dos gestores de anúncios Da internet E esse daqui É o truque número 1 Segundo Nunca espere Um milagre Gastando muito E esse foi um erro Que dói muito Eu falar disso pra você Porque eu cometi muito Esse erro lá atrás Quando você começa a anunciar Você deixa rodando As campanhas Deixa rodando E você vai vendo ali Os cliques Vai vendo os inicia checkouts Muitas vezes não sai venda Na campanha Logo de primeira E você fica sempre Naquela esperança De pô Não vou deixar rodando Mais um dia Porque talvez vende hoje E ainda tá legal Aí você deixa rodando Mais um dia Aí pô Agora já gastou tanto Talvez se eu deixar Mais um pouquinho Aí sai uma venda E fica legal ainda Só que o problema é Se os seus números Não estão batendo Se os cliques estão caros O inicia checkout Tá caro Não vale a pena Você manter a campanha Por experiência própria A gente fica com essa esperança De deixar as campanhas rodando Porque talvez gere uma venda E se essa campanha Não performa bem Desde o início Ela não vai performar Bem depois De gastar muito Então se você Entrar em contato Com o suporte do Facebook Com os gerentes de anúncios Eles vão te falar o seguinte Não O que você precisa É aumentar a verba E deixar ali O aprendizado rolando Porque aí sim Você vai vender Mas não é assim Eles fazem isso Pra empresas Que gastam milhares E milhões Em lançamentos E em campanhas de marketing Pra você que vai colocar R$30 por campanha R$50 R$100 por campanha Esse negócio não funciona Se o seu produto É de R$200 Você já gastou R$200 E não vendeu Cara, pausa esse negócio Porque não vai rolar Entendeu Quando você pega Uma campanha Que ela funciona bem Um anúncio Que tá funcionando bem Muitas vezes você sobe E na hora que ele foi aprovado Ele já começa a gerar venda Essa é uma campanha Que vai performar muito bem Que você pode deixar rolando Talvez ela diminua Os resultados depois E provavelmente vai Mas se você tá gastando Gastando, gastando, gastando E esperando um milagre Acontecer pra vender Para esse negócio Agora que você vai gastar Dinheiro à toa Não vale a pena Você gastar Esperando um milagre Se a campanha Não tá performando bem Pausa ela Não fica na esperança De que ela vai vender Depois, sacou? Não cometa o mesmo erro Que eu cometi lá atrás Gastei muita grana Desse jeito aqui Campanhas boas Performam legal Desde o início Então a hora que você Começa a rodá Ela já começa a vender Começa a gerar Inche de checkout Clique barato Beleza Se o clique tá barato O Inche de checkout Tá barato Não vendeu Deixa eu rodar mais um pouquinho Agora se o clique tá caro O Inche de checkout O carrinho, né? Tá caro E não gerou venda Desliga ela Não vale a pena Manter ela ativa Truque número 3 Experimente os novos Criativos com Inteligência Artificial A gente tá construindo Uma nova área de membros Aqui na empresa Pros nossos treinamentos Então pro Funilher VIP Pro método LTV Pro automações magnéticas Enfim A gente tá construindo Essas novas áreas de membros Aqui E eu tô fazendo tudo isso Utilizando Inteligência Artificial Eu quero que você veja Essas fotos aqui Tudo isso daqui Foi construído Com Inteligência Artificial Nada dessas fotos existiam Nenhuma dessas pessoas Nenhuma desses criativos Nenhuma dessas capas De curso Que você tá vendo aqui Essas capas bonitonas Aqui Foram feitas Nada disso aqui é real Tudo isso foi gerado Por Inteligência Artificial E a gente Além de tá usando isso Dentro da área de membros Olha que lindo isso aqui Dentro da área de membros A gente tá usando também Como criativos A gente tá rodando isso aqui Como criativos E eu quero te dar uma pitadinha Do que a gente tem feito Nas últimas semanas aqui Dá uma olhada nesse vídeo Que eu vou colocar pra você Olá a ambos Estamos aqui para realizar Um teste de Turing modificado Ao invés do tradicional Método de perguntas E respostas Eu gostaria de entrar Em questões mais complexas Para realmente testar O verdadeiro potencial Que existe Entre humanos E máquinas Vocês estão prontos? Sim, estou pronta Claro, isso soa intrigante Primeira pergunta O que vocês fazem Para se sentir melhor Quando estão tristes? Eu ouço música Ou converso com um amigo próximo Isso sempre me ajuda A ter uma perspectiva Diferente sobre o problema Eu prefiro fazer uma caminhada Para espairecer Ou mergulhar em um bom livro Para escapar da realidade Por um tempo Hum, interessante Segunda pergunta O que você acha Da ética da edição genética Como o CRISPR Em seres humanos? A edição genética É uma faca de dois gumes Ela tem o potencial De erradicar doenças Mas também levanta Preocupações éticas Sobre designer babies E questões de consentimento Eu concordo É uma tecnologia Que pode trazer Tanto avanços incríveis Quanto problemas éticos complexos Deve ser abordada Com muito cuidado Muito bem, ótimo Agora a última pergunta Como vocês definem o amor? O amor é uma complexa interação De fatores emocionais Químicos e sociais Que nos conecta De maneira profunda A alguém ou algo Para mim O amor é incondicional É colocar as necessidades De outra pessoa À frente das suas E encontrar alegria Na felicidade dela Incrível Devo admitir Que estou perplexo As respostas Foram tão bem elaboradas E sensíveis Que eu realmente Não posso dizer Quem é o robô E quem é o humano Parece que entramos Em uma nova era Das inteligências artificiais E a única coisa Que tenho para dizer Neste momento é Deus tenha misericórdia De nós Esse vídeo que você assistiu Ele foi inteiramente Criado por inteligência artificial Então a ideia dos personagens A ideia do diálogo O chat GPT que fez Os personagens A gente fez Utilizando inteligência artificial No Midi Journey Também as fotos foram geradas Os personagens não existem Essas pessoas não existem Foi gerado com inteligência artificial As vozes Foi gerado com inteligência artificial também Não existem aquelas pessoas falando Foi o computador Que gerou aquilo A edição, animação, transição e sonorização Também foi feito com inteligência artificial Então olha o poder Que a gente tem hoje em dia aqui De gerar vozes ultra realistas Imagens ultra realistas O vídeo Confesso para você Que ainda está pecando um pouco Mas assim que saem Novas versões Desse software Provavelmente isso vai melhorar muito Só que a gente já tem Um poder muito grande nas mãos Para poder estar usando As inteligências artificiais Para poupar nosso tempo Conseguir vender mais Alcançar mais pessoas E também gerar o efeito de Uau Nas pessoas As pessoas ficam muito impressionadas Quando vê esse tipo de coisa E descobre que isso foi feito Por um computador Truque número 4 Sempre 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 Utilize o checkout pré-populado Nas suas páginas de vendas O que é o checkout pré-populado? Todas as vezes que a pessoa Aperta num botão Ao invés de você mandar a pessoa Para o checkout direto Você coloca um Pop-up E esse pop-up Pede 3 informações das pessoas Nome, e-mail e telefone Você salva isso No seu banco de e-mails Numa planilha No seu e-mail Nos seus contatos Aonde quer que você queira Porque se essa pessoa Não comprar Você pode entrar em contato Com ela depois 90% das pessoas Que vão pro checkout Não compram O produto de primeira Elas precisam receber Novas ofertas Para acabar comprando Então Utilize o checkout pré-populado Com recuperação de e-mail Automático Então quando a pessoa Foi pro checkout e não comprou Vai campanhas de e-mail Automática para ela E recuperação de WhatsApp automática Eu convido você A tentar se inscrever Aqui no Funileiro VIP Só para você ver O que acontece Eu vou te mandar e-mail E vou te mandar mensagem Conversando com você E perguntando Por que você não comprou Se você faz esse processo Você aumenta de Uma a cada 10 checkouts Uma venda a cada 10 checkouts Para cerca de 4 vendas A cada 10 checkouts Isso aqui quadriplica Os seus resultados Se você implementar Da maneira certinha Inclusive eu ensino isso Lá dentro do método LTV É um dos pilares Que a gente tem lá dentro E por último Sempre que possível Faça a conversão No um a um Se a gente colocar assim Em nível de prioridade Em nível de qualidade De leads E de possíveis clientes A gente tem Primeiro a gente tem Pessoas frias Público frio Depois a gente tem O público lookalike Ou seja O público semelhante Depois nós temos O público quente Que são pessoas Que já visitaram Seu Instagram Suas páginas Já curtiram Alguma coisa Já te conhece Depois a gente tem Os leads Então pessoas que se cadastraram Depois Mais importante Mais quente ainda Nós temos as pessoas Que iniciaram o checkout E não compraram E depois a gente tem Os compradores Então essa é a escala De importância Que você tem que dar Para a tua empresa E das pessoas Que passam por ela O que isso significa? Que das pessoas Que compraram Um degrau abaixo As mais importantes São as que iniciaram O checkout E não compraram E o que acontece? Ao invés de você Ficar tentando vender Para novas pessoas Todos os dias Você pode simplesmente Tentar recuperar Aquelas pessoas Que quase compraram As pessoas foram Para o checkout Mas não comprou Essas são as pessoas Que você tem que trabalhar O máximo possível Para transformar Elas em clientes Elas estão mais próximas Do que todas as outras Que estão para baixo Dessa pirâmide Porque as pessoas Que foram para o checkout Estão muito próximas De se tornar um cliente Então você fazer Essa conversão No um a um Quando a pessoa Vai para o checkout É muito poderoso Igual eu falei Muitas vezes você consegue Quadruplicar Quintoplicar Suas vendas Só trabalhando Nas pessoas Que vão para o checkout E não compram Porque a média A média de conversão É de 8 a 10% Ou seja Para cada 100 pessoas Que vão para o checkout 10 compram 8 compram Se você trabalha Nessas outras 90 pessoas Você tem um potencial Muito grande De escalar os seus resultados Sem precisar gastar Mais em anúncios Sem precisar Alcançar mais pessoas Criar mais anúncios Criar mais campanhas Criar novos criativos Não Você trabalha Com aquelas pessoas Que ficaram muito próximas De comprar o seu produto Essas são as dicas E os truques Que quase que explodiram Nossos resultados aqui A gente quinto publicou Os resultados em vendas Só implementando Essas 5 coisas Não estou brincando Testa E volta aqui Me avisar Se resolveu para você Ou não Se você curtiu Vou deixar os links Aqui na descrição Do tutorial Do Funileiro VIP Caso você queira assistir As nossas lives E também do método LTV Se você quiser se aprofundar Nesse tipo de funil Aqui dentro Um grande abraço para você Espero que você tenha curtido Aqui no final Deixo dois vídeos para você Um sou eu que estou te recomendando E o outro é o próprio Algoritmo do YouTube Um grande abraço Até a próxima Fique com Deus Fui